Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fora dos Altos. Meu nome é Jeff e imaginem que você está viajando para outro país e dias depois descobre que seu país não existe mais. Bom, isso aconteceu com o Sergei Krikalev e ele não estava em outro país ou em algum aeroporto, mas sim fora da Terra. Ele estava em uma estação espacial e que ficou conhecido como o último cosmonauta ou cidadão soviético. Bom, antes de começar falando um pouco mais sobre a história dele, gostaria que vocês compartilhassem aqui o vídeo, se inscrevessem, curtissem, que isso ajuda bastante para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Então, bora lá? Em 1991 a União Soviética colapsou e ela se dividiu em 15 estados. E nesse período de colapso o Sergei já estava na estação espacial fazendo as suas missões e foi um tanto complicado porque não tinha uma data para o seu retorno. disseram para ele que o país que tinha prometido trazer de volta a Terra não existia mais e não tinha o que fazer. Além de também ter questões financeiras, né? Por conta desse colapso de todo o sistema da União Soviética, o que comprometeu ainda mais a situação dele. E além de que o país que ele fazia parte, onde ele nasceu, que era Leningrado, agora se chamava São Petersburgo. Não sei se vocês já assistiram, mas tem um filme bem parecido com a história do Sergei, que se chamou O Terminal, em que o ator Tom Hanks interpreta um cidadão da Europa Oriental que ele quer ir para Nova York e nesse meio tempo que ele está no aeroporto dos Estados Unidos, o país dele sofre um golpe de estado. O que faz com que seu passaporte seja inválido, sendo que ele não consegue sair do país dele e ele não consegue retornar também porque as fronteiras foram fechadas. Então acabou que ele ficou preso no aeroporto, assim como o Sergei ficou preso na estação espacial. E no filme, acaba que ele tenta sair de todas as formas e fica um longo período por lá sem poder sair para os Estados Unidos ou voltar para o seu país. É um filme que vale muito a pena assistir, então essa é a minha recomendação aí para você. Bom, um ponto que é relevante destacar do direito internacional são os elementos constitutivos do Estado, os elementos que o fazem existir. Bom, no caso são quatro, sendo o primeiro o território, que é um conjunto de terras que se somam também aos espaços hídricos, em que o Estado soberano exerce jurisdição geral e exclusiva. O segundo ponto é a população, que é um conjunto de indivíduos, tanto nacionais quanto estrangeiros que vivem nesse território. O terceiro elemento é o governo soberano. E o quarto elemento é a capacidade de manter relações com outros Estados. Bom, esses são os elementos para a gente ter em si um Estado. Uma outra classificação muito importante no direito internacional é com relação à forma de surgimento de um Estado. Temos a separação de parte da população e do território de um Estado, que é o caso do Brasil e dos Estados Unidos. Temos o desmembramento total de um Estado, que é o caso da União Soviética, que a gente está tratando hoje. E também tem a fusão para a criação de um Estado novo, que foi o que aconteceu com a Itália. Voltando ao caso, como eu disse anteriormente, depois dessa crise do bloco soviético, a questão financeira ficou bastante afetada e não deixou isso de fora o programa espacial, o que complicou ainda mais a questão do Sergei para ele voltar à Terra. Um outro ponto que também fez bastante diferença é que a base onde tinha as decolagens e os pousos não estava em território russo, mas estava no Cazaquistão, que se tornou um país independente e que acabava cobrando para a utilização dessa área de pouso e decolagem, o que complicou ainda mais a sua volta. A título de curiosidade, o último cidadão soviético passou 311 dias no espaço, o que foi muito além do que tinha sido planejado. E além das preocupações de não saber quando voltaria, ele tinha outras com relação, por exemplo, à radiação que estava sofrendo, atrofia muscular, riscos de ter câncer, né? E também seu sistema imunológico estava ficando bastante debilitado. Então foi uma questão um tanto complexa que ele estava passando naquele momento. E todo esse drama finalmente terminou no dia 25 de março de 1992 e que, por incrível que pareça, a Alemanha pagou um valor bem alto para que houvesse substituição desse astronauta soviético para um astronauta alemão. E ao retornar para a Terra, ele estava bastante debilitado pelo longo período que passou no espaço e bem pálido. Mas mesmo depois de todo esse processo, ele retornou como um cidadão russo e ainda continuou fazendo mais algumas missões espaciais pela Rússia. Bom, espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever, comentar, compartilhar, que isso ajuda para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se vocês conhecerem mais algumas histórias ou curiosidades, não deixem de comentar aqui para que a gente possa fazer mais vídeos. E convido a todos a olharem o nosso canal, que temos algumas entrevistas bastante interessantes e um conteúdo bem relevante que acreditamos que vocês possam gostar. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!